Cadê o lindo da mãe? Cadê o lindo da mãe? Cadê? Cadê? Cadê o áudio? Cadê? Que que é, filho? Tu acha engraçado? Tu acha a mãe engraçada, é? Tu parece um hip-hopper com ele, com esse capuz na cabeça. Deixa eu ver se eu sei fazer esse nini rir. Cadê o nenê mais lindo desse mundo? Onde é que tá o nenê mais amado desse mundo? Tá aqui. Cadê a risada mais gostosa desse mundo? Gostoso, né, mãe? Ai, eu acho que vou dar uma mordida nesse nenê. Eu acho que vou dar uma mordida nesse nenê. Eu acho.